Música 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 . 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 Afastou o perigo. Enganou a defesa. Ela vem por cima. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. O time não perdeu a chance. Abriu o bagado. E o time consegue cumprir o avanço do adversário. Passe para frente. Vem o passe. Tira fora. Vem a bandeira ali. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Recebeu a bola sem marcação. Vedeu a bola ali na ponta. Tribulou. Boa jogada. Bustos. Menendez. Vedeu. Vedeu. Bom, primeiro tempo do Timmings, nem à frente do adversário. Almeida. Meteu ali pela esquerda. Usou. Chegou para somar a bola. Sabra. Camposano. Decidiu jogar pela ponta. Boa noite. Boa noite. Saiu ali na lateral. Vamos lá. 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 Menemes. Menemes cruza. Menemes cruza. Vamos lá. 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 Vamos lá.